Oi, incríveis! Vamos falar hoje sobre dicas de viagem. Primeira coisa que eu queria falar sobre isso, a primeira coisa que eu começo a fazer quando eu vou viajar ou quando eu quero viajar é usar o diário. Escrevo no diário sobre viagens que eu quero manifestar e escrevo quando eu já tenho a viagem preparada. Escrevo como eu quero que seja todo o trajeto, todo o processo de viagem. E a gente já falou bastante sobre isso, então para ver sobre o caderno de manifestações, o Diário da Lei da Atração, tem um playlist aqui no canal, dá uma olhada nisso e tem um curso no nosso site também. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre... Estou olhando aqui que eu fiz uma lista para não esquecer de nada. A gente vai falar sobre hotel, sobre Airbnb, sobre avião, arrumar a mala, o que levar no avião, todas as dicas que eu consegui lembrar sobre viagem. E sobre viagem, para mim, o que aconteceu, assim, que eu comecei a viajar mais, foi que, além de eu morar na Holanda e ter família aqui no Brasil, eu estou no Brasil agora, estou no Airbnb, que eu vou mostrar para você também... Eu já mostrei bastante quem me segue no Instagram, essa vista aqui que eu adoro, vou mostrar para você onde que eu estou direitinho, para você curtir também comigo e tem dicas de Airbnb para você. Em 1998, eu mudei para a Holanda, comecei a morar na Holanda. E aí, em 2012, a gente tentou vir morar no Brasil, a gente ficou um ano aqui. E a partir de 2012, a gente começou a ficar três em três meses. Três aqui, três lá. Então, a gente ficou viajando bastante. E além das viagens curtas ali pela Europa, a gente foi acumulando, nesse tempo, dicas de viagens que eu vou compartilhar aqui com você agora. E tudo que eu falar aqui, que tiver algum tipo de link que eu possa compartilhar com você, eu vou colocar aqui embaixo. Então, eu tenho link com desconto também. Não é nenhum tipo de sponsor, é só desconto que você também vai receber quando você já estiver usando essas contas e você vai poder também compartilhar com seus amigos. Então, a primeira dica é sobre hotéis. Antes, eu ficava mais em hotel e depois ia para... Tem uma casa que eu alugo aqui no Brasil. E agora, hoje em dia, eu tenho ficado mais em Airbnb. Então, eu tenho experiências com as duas coisas para dar dica para você. E uma coisa que eu gosto também, ultimamente, é a vida da viagem. Eu venho, fico no hotel e depois, no dia seguinte, que eu faço essa mudança para o Airbnb, porque eu acho mais fácil assim. Para o hotel, eu uso o Booking.com. Ali é legal porque tem lista. Você pode fazer listas dos lugares interessantes para você e depois ficar olhando cada um, vai refinando a sua pesquisa. E depois você pode ver também a diferença de preço. Você coloca a data que você já sabe que você vai e vê a diferença de preço de cada lugar que você já selecionou. Então, é bem legal isso. E é um site bem prático de usar. Tem aplicativo também. Então, eu gosto bastante ali. Uma coisa que eu comecei a perceber também é que na hora eu faço toda a seleção ali por esse site e depois eu dou uma olhada. Tem alguns hotéis que o preço é melhor se você fizer a reserva pelo site deles. Então, vale a pena dar uma olhada e comparar isso. É a B&B. Como é que eu comecei a usar isso? Porque antes eu tinha um pouco de receio porque você vai ficar numa casa que você não sabe o que é. Não tem como saber. Não tem tanta referência. E você tem que ter todas as regras, né? Eu fiquei algumas vezes em lugares assim por aluno de temporada, por exemplo. E a pessoa que te recebe tem um monte de regras sobre a casa e tem que mostrar um monte de coisa. Então, eu achava muito mais simples ficar em hotel porque não tem nada disso. mas eu comecei a ter que ficar mais tempo na cidade aqui no Rio e comecei a experimentar a B&B e comecei a perceber bastante coisa o que funciona e o que não funciona. Por exemplo, até eu começar a ter os lugares favoritos o que eu fiz foi o seguinte eu comecei a ficar três dias em lugares porque eu acho que o mínimo é três dias para alguns lugares. Tem lugares que pode ficar um ou dois dias tem que dar uma olhada nisso. e ficava assim pouquinho tempo em cada lugar que eu achava que poderia ser alguma coisa legal porque assim você não precisa porque aconteceu uma coisa bem chata comigo que eu aprendi a fazer isso que eu aluguei por uma semana tem desconto também quando você aluga mais de uma semana ou uma semana e o lugar é horrível. E na hora que eu entrei eu já sabia que eu não ia querer ficar ali e eu não conseguia entrar em contato com a moça que tinha acabado de me mostrar o lugar e eu fiquei ali assim meio que querendo sair não sabia, não tinha contato com ela para eu sair no final eu acabei de sair fui para o hotel eu cancelei tudo só que essa cancela custa bem caro porque você acaba eles têm o lance de cancelamento lá as regras de cancelamento são chatas para isso você acaba perdendo bastante do investimento então por isso que eu comecei a fazer pouquinhos dias cada lugar que eu achava que fosse ser legal e aí se eu não gostei eu vou sair rapidinho e comecei a prestar a ter mais atenção também nos lugares que eu estava escolhendo o que é legal o que não é legal para mim vamos falar também sobre o Uber como que facilitou eu uso muito o Uber e como que facilitou eu vou colocar também link de desconto para você se achar legal isso em qualquer lugar que você vai que é muito fácil de usar se você tiver alguma dúvida sobre isso fala comigo mas acho que todo mundo já usa isso quanto mais você usa mais desconto você vai recebendo do aplicativo isso é bem legal também as minhas categorias para escolher o Airbnb é que tem que ter vista tem que ter máquina de lavar que acho que facilita muita coisa principalmente isso e aí depois com o tempo você vai experimentando você vai ter os seus preferidos e aí fica cada vez mais fácil agora eu já sempre sei quase que eu que eu fico fico um tempo em um fico um tempo em outro e está tudo ótimo não preciso mais ficar tanto procurando que eu já estou super satisfeita com o que eu encontrei aqui ah e para na hora de comprar o ticket você também tem uma dica que antigamente era a dica era de você fazer essas pesquisas de preço e tal que era terça-feira e eu fiz muito isso e agora eu percebi que mudou agora é domingo então aí update o dia melhor para fazer essas pesquisas e comprar passagem é domingo aí fazer um check-in a minha dica é colocar um alarme que é 30 horas com antecedência você pode fazer já o check-in então coloca um alarme e aí para poder conseguir escolher um lugar legal e eu sempre faço um upgrade também na poltrona e desde que eu comecei a fazer isso eu não consigo mais não fazer porque faz muita diferença você senta mais na frente do avião e é mais confortável vale a pena e aí coisas que eu levo uma coisa que eu tenho no meu telefone é um aplicativo que faz listas e aí é legal que faz as listas vou botar o nome dele aqui embaixo acho que é Clear mas deve ter outros parecidos mas o que eu acho legal é que você faz a lista e você a lista fica sempre feita ali mesmo que você vai tirando cada item porque você já fez já usou o item da lista eu uso isso para supermercados também depois fica o item fica ali ainda então você pode ficar reusando as listas então eu tenho lista de lembrar de colocar na mala eu tenho lista de mercados no Brasil mercado na Holanda então os itens que normalmente você vai precisar já estão ali e você pode fazer e refazer a lista com facilidade é bem prático e aí eu coloco ali coisas para eu não esquecer e as coisas para eu dar uma olhada também no último minuto as coisas que você vai pegar por último essas coisas que muitas vezes você acaba esquecendo e eu coloco coisas simples você sabe que você não vai esquecer de jeito nenhum mas eu coloco ali também tipo passaporte dinheiro os cartões certos coloco lente óculos todas essas coisas que você já sabe mas mesmo assim eu coloco na lista vai que naquele dia você passou despercebido você achou que já tivesse pego e não pegou aí as últimas coisas tipo carregador tudo que você acha que é óbvio não precisa botar na lista eu boto na lista e umas coisas assim de dicas para você levar fones de ouvido fones de ouvido que até pouco tempo atrás até as minhas últimas viagens eu levava só esse do iPhone e achava que estava bom ah tudo bem mas aí chega na hora do avião de ver filme por exemplo eu colocava legenda porque não dava para eu escutar direito mas eu achava que isso era importante de eu poder escutar todos os barulhos se eu estou no avião qualquer coisa que aconteceu eu estou sabendo achava que já estava bom o suficiente assim mas eu também não podia escutar livro porque não dá para prestar atenção no livro em áudio decidi testar o fone esse fone que cancela esse aqui que cancela barulho não sei como é o nome disso em português e isso fez muita diferença agora eu posso escutar meus livros aí eu levo o meu iPad Mini que é ótimo para botar os livros para eu ler o e-books aí eu coloquei o meu aplicativo que geralmente está no meu telefone passei para o meu iPad também para não ficar gastando a bateria do telefone no avião e foi ótimo então eu podia escutar livro podia escutar filme sem ter que ficar botando legenda melhor coisa não fica aquele barulho de avião o tempo todo fica bem menos com esse negócio então muito mais tranquilo vale a pena sim eu escutava todo mundo dando essa dica mas eu não prestava atenção acabou que agora eu dou essa dica para todo mundo uma coisa que eu também tenho sempre na bolsa é no avião essas são as coisas que eu levo no avião brilho labial não é brilho não é hidratante labial muito importante que faz mal falta uma vez eu fiquei sem e fez tanta falta que agora eu não esqueço nunca também coloco essas coisas também fico na minha lista para eu não esquecer gotas de olho também faz muita diferença normalmente eu uso lente então tem que usar bastante e acho que se eu usar lente também é legal um casaquinho para avião não esquece de chinelo mas chinelo eu não uso para avião não mas eu botei aqui porque é uma coisa que muitas vezes a gente esquece está sempre na minha lista também leva chinelo aí uma coisa que eu acho muito importante fazer que é uma dica assim que eu gosto bastante eu tenho uma bolsinha de pano dentro da minha mochila e eu uso mochila para viajar não gosto desse negócio de ficar usando mala de rodinha que é muito não prático e ocupa muito espaço e você fica com a mão também o tempo todo ocupada então dentro da mochila eu coloco uma bolsa de pano e nessa bolsa de pano tem tudo que eu preciso no avião então tem uma bolsinha com as coisas de banheiro tipo escova de dente pasta de dente o lance de olho o lance do brilho labial aí tem também lanchinhos que eu coloco ali porque eu não fico comendo comida de avião eu tenho a opção vegana mas é terrível e prefiro levar as minhas coisas então tem sempre os meus lanchinhos ali eu gosto de levar é tâmara que é ótimo para avião barrinhas cereais tem as barrinhas que eu faço em casa também que eu acho super legal de levar que é feito com tâmara com nozes e cacau é bem legal de repente vocês quiserem eu vou botar essas receitas aqui que eu acho ótimas biscoitos nozes essas coisas que são fáceis e lanchinhos são as coisas que você vai preferir mas vale a pena levar a sua comida eu prefiro tenho meu ipad nessa bolsa já tenho fone os fones de ouvido já nessa bolsa também tenho pacotinho de lencinho que é perfeito sempre sempre bom eu sempre tenho na bolsa na mochila e está tudo ali dentro dessa bolsa então sabe quando você está já na fila andando para entrar no avião nessa parte eu já estou tirando essa bolsa separando que aí vai a mochila lá em cima e essa bolsa fica comigo então já vou tirando o casaco também já vou botando na mochila então quando eu estou dentro do avião a única coisa que eu preciso fazer é botar a mochila lá em cima e pegar essa bolsinha e ficar comigo lá embaixo aí não tem que ficar mais pegando coisa esquecer coisa e vendo o que tem que ficar comigo o que tem que ir lá para cima e depois você esquece tem que ir lá buscar essas coisas muito mais fácil dentro do avião as minhas dicas são de beber bastante água e eu gosto de ter uma garrafinha de água comigo para não ficar ter que ficar pegando copinho de água o tempo todo mas beber bastante água ideal sempre passear no avião dar uma alongada acho importante e para evitar o jet lag que é aquele você se adaptando com os horários diferentes a dica é você se adaptar no horário direto quer dizer você não vai chegar nesse lugar com não sei quantas horas de diferença vai pensar assim ah era agora onde eu moro agora é a hora do café da manhã e eu estou com fome e aí você vai comer quando é meio da noite no lugar que você chegou então de você se adaptar logo tá que horas são aqui onze horas é hora de eu ir dormir de você já direto se adaptar com o horário de onde você chegou é o melhor jeito de não ter esse jet lag ou amenizar bastante e também de no dia seguinte se você chegou à noite ou no mesmo dia de você exercitar o corpo beber muita água muito importante vitamina C também ajuda bastante sobre viagem também eu incluí esse outro aplicativo que eu acho excelente assim facilitou muito a minha vida para fazer pagamentos entre um país e outro é o TransferWise que é nossa muito fácil principalmente é rápido que eu acho ótimo isso e ele conecta com várias formas de pagamento então você pode ter vai que você tem um tipo de pagamento que você faz com frequência você tem todos os dados da pessoa ali para repetir um pagamento é muito fácil geralmente é direto assim dentro de três horas a pessoa já recebe na conta dela eu uso muito esse aplicativo super recomendo vou botar o link aqui para você também Oi aqui é a Juli do Futuro eu gravei esse vídeo e logo depois eu viajei aí eu pude lembrar de alguns detalhezinhos para compartilhar com vocês essa vista aí é de um dos meus Airbnbs favoritos que eu falei antes e as tartarugas são na pedra do leme as dicas eu sempre tenho uma camiseta extra na mochila eu quase nunca preciso mas acho sempre bom ter e sabe aquele plástico transparente que você tem que colocar os líquidos na hora de viajar eu tenho uma bolsinha transparente com zíper eu vou botar a foto aqui que eu acho muito mais legal e mais prático de usar uma dica legal que meu marido usa muito e eu já testei algumas vezes e gostei é de você levar uma toca e usar essa toca na hora de dormir puxar por cima dos olhos é ótimo isso e eu também acho legal preferir viajar com uma calça que não precisa de cinto para você ficar evitando ter que tirar e colocar na hora de passar pela segurança outra opção legal é comprar um chip para usar a internet geralmente vende em banca ou nessas lojinhas de conveniência e tem várias opções assim de 5 a 15 euros de duas semanas ou um mês para você ficar usando a internet é muito mais fácil desse jeito e acho legal também dar uma olhada nesse sistema de assinatura se você viaja bastante porque você pode evitar filas desse jeito você pode ficar nos lounges deles que são bem legais e confortáveis e acaba valendo a pena também dependendo do tipo de mensalidade que tipo de programa você vai escolher então vale a pena dar uma olhada no site do aeroporto para isso vamos continuar essa conversa se você tem alguma dúvida ou se você tem alguma dica que você quer compartilhar com todo mundo aqui coloca aqui eu quero saber de você se você tem dicas se você viaja bastante se você quer viajar mais quais são os lugares preferidos vamos falar mais sobre isso nos comentários até o próximo tchau para o hotel eu uso o booking do... para o hotel de site eu uso o booking do... oh caramba